Então pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias, para você que está chegando agora no canal aqui a gente fala sobre atualizações, novidades em tempo real, se você tem um dispositivo Xiaomi você está no lugar certo, e notem que tivemos diversas atualizações por aqui notem que tivemos também atualizações que estavam em versão de teste alguns dias atrás que acaba chegando liberado parcial, e lembrando que tudo que for parcial, se você não recebeu via OTA, você já pode baixar e forçar a atualização, beleza? E lembrando que links para download, se caso você tenha um dos dispositivos atualizados com atualizações disponíveis, é só você procurar aí na descrição que você vai encontrar os links para que você baixe a atualização, beleza? Notem que tivemos aqui no dia 6, vamos começar pelo dia 6, a gente não fez vídeos, a gente tem trabalhado bastante no site, onde a informação é bem mais rápido, então fica a dica, lá você também pode ativar o sininho de notificações, e notem que aqui a gente tem o Redmi Pad Pro 5G na região indiana, que acaba de ser atualizado e traz o patch de segurança para dezembro de 2024 Notem que tivemos também o Xiaomi 13 na região Rússia, também atualizado por aqui, tivemos também atualizações para o Poco Pad, que é o Redmi Pad Pro região CN, patch de segurança dezembro de 2024, olha quem aparece por aqui, Poco X5 5G na região Indonésia, está aí a HyperOS com o patch de segurança para dezembro de 2024, lembrando que ele também foi atualizado atualizado na região Turquia, como vocês podem perceber, e notem que o Redmi Pad SE também foi atualizado na região Europeia, tivemos também atualizações para o Redmi 13C, que é o mesmo Poco C65 na região indiana, por aqui HyperOS 2, compilação de número 0.2.0, com uma changelog enorme por aqui, beleza? Tivemos bastante mudanças para esse dispositivo E está aí o Xiaomi Mixi Fold 3, região CN, também recebendo a HyperOS, patch de segurança dezembro de 2024, notem que aparece por aqui o Poco F5 5G, que é o mesmo Redmi Note 12 Turbo região Taiwan, ainda na HyperOS 1, lembrando que esse aparelho daqui, a gente está monitorando ele de perto, beleza? Porque temos diversas regiões, como vocês estão vendo, sendo atualizada como a região Turquia, que aparece por aqui, junto com a região Rússia, como vocês estão vendo, e está aí a região Indonésia, também sendo atualizada, junto com a região Mi, a região global padrão, então temos o Poco F5 5G, sendo atualizado em todas as regiões, Xiaomi 13 Lite, notem que está aí, como vocês estão vendo, a região Turquia também sendo atualizada, por aqui aparece também a região do Poco X5 5G Europeia, também sendo atualizada, e lembrando que as atualizações do Poco X5 5G, traz todas as regiões com patch de segurança para dezembro de 2024, notem que o Xiaomi 13 Pro região indiana, também atualizado, Xiaomi 13 Lite na região Taiwan, também recebendo a sua atualização, Xiaomi 13 Pro região europeia, também atualizado, e está aí os dispositivos que entram para a bateria de teste, que você deve prestar bastante atenção. Xiaomi 13 Ultra na região Rússia, Xiaomi 13T Pro recebendo a HyperOS 2, como vocês estão vendo, copilação de número 0.6.0, nós temos por aqui o Redmi 12 HyperOS 2, copilação de número 0.1.0, e notem que também tivemos atualizações para o Redmi Pad Pro 5G, e está aí como vocês estão vendo, a região indiana sendo atualizada. Tivemos a HyperOS 2 para o Redmi Note 12, e notem que a copilação é de número 0.2.0, lembrando, atualização por aqui full, você já pode baixar e forçar a atualização. Se você que acompanha os nossos vídeos sabe que há dois vídeos atrás, estas atualizações chegaram em versão de teste, assim como chegou hoje para o Redmi 12, chegou também anteriormente para o Redmi Note 12, e hoje já está liberado e aberto ao público. Caso não tenha recebido via OTA, já sabe o que fazer. É só baixar e forçar a atualização, lembrando, não vai danificar o seu dispositivo, e no link que eu vou deixar junto com as atualizações para download, tem dois tutoriais, um para o Redmi Note 13 Pro 5G, feito pelo meu amigo Tiago, lá do canal T Silva Tech, tem outro em cima do Redmi Note 13 4G, feito por mim aqui do Tecnovais, ou seja, um copilado de canais confiáveis para você acompanhar cada aparelho que você tiver, você vai encontrar um vídeo de um canal confiável para você realizar esse procedimento, beleza? Xiaomi 13 Pro pinta por aqui também a HyperOS 2, como vocês estão vendo na região europeia, só baixar e forçar a atualização, notem que aparece por aqui o Redmi Pad Pro, que é o Poco Pad, também HyperOS 2, região por aqui indiana, lembrando, tudo com Android 15, se não recebeu via OTA, já pode baixar e forçar a atualização, aparece por aqui o Poco F6 Pro, também com a HyperOS 2, e está aí a região Taiwan também sendo atualizada, é só baixar e forçar, caso não tenha recebido via OTA, e está aí o Redmi Note 12 4G NFC, também liberado e aberto ao público, e está aí a HyperOS 2, em sua copilação de número 0.8.0 para a região Mi, a região global padrão. Notem que aparece por aqui o Xiaomi 13T HyperOS 2 na região europeia, primeiro update aberto ao público, e está aí com o Android 15, como vocês estão vendo, e notem que tivemos também atualizações para o Redmi 12C, por aqui ainda na HyperOS 1, e está aí como vocês estão vendo a região indiana entrando para a bateria de teste, notem que nesse post daqui, é onde você vai encontrar todas as atualizações para download, junto com vários vídeos tutoriais para o seu próprio dispositivo, para não ter erro, beleza? Junto aos canais que eu confio, e notem que está aqui, como vocês estão vendo, o Redmi 13C, que é o mesmo Poco C65, sendo atualizado na região Turquia, tivemos também para o Xiaomi 13 Ultra na região Rússia, notem que o Redmi 13C na região Rússia também foi atualizado, lembrando que traz o patch de segurança para dezembro de 2024, e notem que o Xiaomi Mi 11 na região CN também foi atualizado, por aqui Redmi Pad Pro 5G região CN, também recebendo a sua atualização com patch de segurança para dezembro de 2024, e o Poco C55, que é o mesmo Redmi 12C, também atualizado na região Mi, a região global padrão, e está aí com o patch de segurança para dezembro de 2024, Xiaomi 13 região europeia também aparece por aqui sendo atualizado, e notem que agora mesmo, quem recebe a HyperOS 2 é o Redmi 13 5G, que é o mesmo Poco M6 Plus, e está aí a compilação de número 0.4.0, HyperOS 2 para a região indiana, beleza? Essas foram as atualizações até o presente momento, lembrando, links na descrição para download, calendário para você saber quando vai sair a HyperOS 2 para o seu dispositivo atualizado diariamente, também na descrição do nosso vídeo, um forte abraço a todos, e a gente se vê no próximo vídeo, fui!